Aí, coisado, caba de sorte. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ei, coisado, esse caba tem sorte mesmo com mulher. Esse caba tem mais de 20 mulher e eu não arrumo nem por sal. E ele não tem dinheiro e eu tenho. Olha, coisado. Arruma de dinheiro aqui que eu ando aqui e não tem mulher que me queira. E tu não arruma. Arruma não. O que é que a gente faz pra arrumar? Eu vou lhe ensinar um segredo, viu? Ó, você pastora quando ele estiver andando. Aí quando ele for fazer... Eu acompanho ele. É, for fazer o número 2, tirar a água do joelho. Aí você vai e pega assim onde estiver mohado e passa o seu rosto. Passar o pipi dele na cara? Isso. Você olha. Tu vai ficar cheio de mulher. Você olha. Vai ficar doce e doce. Ah, pois eu vou fazer isso. Eu vou comprar ele na hora que ele for. Pois tá bom. Viu, vim lá. Não vai dar certo, viu? Ó, minhas gatas, eu vou aqui no mata que foi o número 1. Aí eu volto já, viu? Aí vocês me esperam naquele cantinho ali que essa estrada aqui é movimentada, viu? Volto já. Não, bora. Não, bora. Da hora. Se for verdade, agora eu arrumo uma mulher bonita, viu? Coisada. Oi. Passei, fiz lá. Tu fez? Mas o bicho é bonito, viu, coisada? É, por isso que tem a fé dele. O cara é bonito. Ô, Chico. Por isso que aquela mulher gosta dele. É, Guilherme. É, você viu pelo contrário? Que contrário? Tu tá dizendo que ele é bonito. Não, meu bicho é bonito. É, Guilherme. Por isso que arruma um monte de mulher, coisada. Pois eu vou lá também. Vai lá. Não, vai lá. Vamos pegar um beijão. Vamos, vamos, vamos. Coisada, eu vim buscar o dinheiro da prestação da moto. Tu vem buscar? Eita, ainda bem que tu vê, porque eu já ia gastar, viu? Olha aí. Só da moto, né? Isso, tá bem certinho aí, viu? De nada, viu? Coisada, ali nem é o cara da prefeitura que vem aí, não. Eita, é mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Tava em casa de fogo quando chegou essa intimação aqui pro senhor. Intimação? Senhor não, é senhora. E é senhora, senhor, vulgo, sei lá o que. Eu não posso deixar mais nem faz. Deixa eu ler, viu? Vê aí. Oxê, meu Deus. Eita. O avará do meu bar. Pois é. E agora? Tá pedindo pra fechar esse bar imediatamente. Oxê, e como é que eu quero mostrar os tão? Não sei, só o que eu comprimo. É porque hoje eu não apurei nada. Mas eu vou ver se eu apuro hoje, aí amanhã eu vou lá na prefeitura. Não dá pra esperar nada. Não apurou nada, nada? Não. Hoje é meu dia de fogo, tá ali em casa. Bota um cervejinha, viu? Pronto, eu vou dar uma cervejinha pra tu, viu? Tava de fogo, não ia entrar em trabalhar, rapaz. Tem condição, não. Não é não, pô. Ei, se tu quiser uma rabadinha, tem, viu? Tem também? Tem. Na hora. Ei, por que tu não aproveita e toma um cafezinho com queijo aqui, mas eu? Não, outra hora. Agora você é jeito, homem. Não dá outra cerveja? Outra cerveja? Tá meio queijo. É, não, tá aí. Se eu descer agora, um... Você, eu vou no caminho com essa daqui? Esqueça esse negócio. Hoje é dia de fogo, hoje é dia não relaxar a cabeça. Pronto, amanhã eu vou lá, viu? Tá bom, tá bom. Oxe, eu tenho é dinheiro aqui. Negócio de pagar o varado de prefeitura e eu ficar sem dinheiro pra dar meus machos? Nunca no Brasil. Ganhei foi ele com a cerveja.